Certamente você já percebeu que há uma mudança muito grande por parte da mídia e também por parte dos agrupamentos de esquerda, essas facções criminosas que continuam agindo aqui no Brasil. É uma mudança muito reveladora sobre como esses grupos, essas facções criminosas e a mídia não estão conseguindo conviver com a diversidade, com a pluralidade e com a efetiva democracia. Sobre essas questões eu quero conversar com você daqui um pouco, mas antes convidá-lo a se inscrever em nosso canal ativar o sininho, compartilhar nosso conteúdo em suas redes sociais, comentar, dar o joinha. Se você tiver disponibilidade ou interesse em ajudar a fortalecer o canal, nós temos duas alternativas. O depósito na conta da poupança, que algumas pessoas não gostam de fazer via cartão de crédito, ou então no apoia-se. É muito importante que essa parceria seja continuada, porque nós não queremos depender do governo para defender as propostas conservadoras. Depois de tudo isso, se ainda lhe restar tempo, ânimo, vontade e coragem, nos acompanhe em nossas redes sociais. Durante muito tempo, nós nos acostumamos, entre aspas, a conviver com algumas realidades. A mídia deitava e rolava com a construção de uma verdade. Era difícil você ter uma alternativa de comunicação para fazer frente, por exemplo, ao poderio de uma rede de TV, a um grupo editorial que mantivesse um ou mais jornais, que tivesse junto a questão de uma emissora de rádio, algumas revistas. Enfim, era o monopólio de grupos oligarquicamente familiares distribuídos pelos estados e que, a partir do domínio da comunicação, dominavam a gestão política das regiões. E aí nós podemos falar tranquilamente dos casos do Collor, da família do ACM, dos grupos lá do sul da RBS. Nós podemos falar da Globo, dos Frias, do Estadão, dos grupos associados à herança de Chateaubriand. Nós temos o Sarney, no Maranhão. Enfim, o Brasil foi dividido em regiões sob o comando de grupos de comunicação. Esse império acabou. E acabou por conta das redes sociais. E não é por acaso que o mesmo grupo de vagabundos que tentou impor o controle social da mídia nos governos da cleptocracia, da ladroagem e da bandidagem do PT, eles queriam impor o controle social da mídia. Não conseguiram. Estes mesmos desgramados, hoje, tentam efetuar alterações na legislação, com apoio, inclusive, de ministros do STF, que são ministros militantes, colocados lá por esses governos da cleptocracia. Eles querem criar mecanismos de controle das redes sociais. Volto a dizer, o controle social da mídia, que a ladroagem tentou impor e não conseguiu, é a versão 2021, 2020 e 2021, da vigilância nas redes. Nós temos que continuar lutando pela liberdade nas redes. Liberdade com responsabilidade, sempre. Porque quem dissemina fake news e discurso de ódios está cada vez mais claro que é a turma das facções criminosas, sopa o comando de siglas como PT, PCdoB, PSB, BBB, BBB e BBB. Então está explicado o estresse dessa mídia. A mídia tradicional perdeu o comando da verdade e da informação. Na outra ponta, nós temos uma mudança muito grande dentro da ação política. Com o fim do imposto sindical, os sindicatos perderam sua fonte de renda. E a esquerda, uma de suas fontes de financiamento. Está aí a solidariedade do Paulinho da Força Sindical, está aí a CUT do PT. Por conta de um lobby safado, sem vergonha e muito vagabundo, assumido inclusive pelo Rodrigo Maia, manteve-se uma forma de imposto estudantil, que é o monopólio da confecção das carteiras de estudante pela Uni e pela UBS, que não passam também de facções criminosas. Sem essa caixa de ressonância, bancada pelo dinheiro de sindicatos, de associações de classe, etc. A esquerda foi perdendo muito do seu espaço de vociferação. Porque ao longo dos últimos anos, a esquerda de um modo geral e o PT de modo muito particular, aprenderam a ganhar no grito. Mesmo quando eram derrotados, conseguiam, pela manipulação da informação e pela barulheira, dizer que tinham vencido. E mudou, porque pela primeira vez na história política nacional, o bando de vagabundos e fascistas da esquerda agora tem um contraponto dentro do parlamento com uma bancada de direita capaz e capacitada para o debate e para o enfrentamento. Enquanto os aglomerados, digamos, de centro, eram compostos de empresários, de pessoas que tinham uma carreira consolidada e, com uma referência social, eles não queriam entrar em bate-boca com os vagabundos da esquerda. Articulavam para ganhar as votações e deixavam o povo da esquerda cantar loas da própria derrota. Volto a dizer, pela primeira vez há uma confrontação de forças políticas definidas dentro do parlamento brasileiro. Hoje, as pessoas da esquerda, os vermes da esquerda, não conseguem mais falar sem terem uma resposta, sem terem uma contraposição de posições. A esquerda não fala mais sozinha. Quando algumas deputadas federais da esquerda começam com a gritaria, sempre aparece alguém da direita mostrando as contradições. Quando saem em defesa de certas pautas, essas deputadas esquerdistas são confrontadas com a realidade e com a omissão delas em momentos decisivos. E acuadas. Elas partem para a histeria e desnudadas na hipocrisia, no oportunismo, na cara de pau, na falta de compromissos com a ética e com a verdade. O que elas fazem? Basta que alguém comece a mostrar os podres delas e dos partidos delas para que elas saiam do plenário em revolta. A esquerda não sabe conviver com a democracia. A esquerda brasileira, que é fascista em sua essência, em sua prática e no seu cotidiano. Essa esquerda não sabe conviver com a democracia e não aceita a liberdade nem a pluralidade. E aí esperneia. Ainda consegue um eco na mídia, que também está acuada. E a esquerda se alia a quem? Ao centrão. Então hoje nós temos uma nova realidade na sociedade brasileira que é muito interessante e que é muito importante que a gente trate de observar sob um ângulo diferente daquele que vem sendo proposto. O que aconteceu de efetivo é que pela primeira vez a esquerda não consegue mais mentir. Ela está sendo desmentida na hora. Exemplo disso? A CPMI das fake news. Hoje sabe-se que o PT, Folha, Globo, esses grupos aí, na verdade, não passam de emissores de conteúdo fake news, de conteúdo falso, e que atuam em conluio. Tanto assim, e eu já disse isso e vou repetir, hoje, a fonte de formação de mão de obra para esses meios de comunicação da mídia tradicional são os sindicatos, as assessorias de comunicação de sindicatos, são os gabinetes de deputados da oposição. Porque, para você ser contratado por um jornal, por um portal, por um site, você tem que ser indicado por alguém. E alguém de esquerda vai indicar alguém de esquerda. Alguém canalha vai indicar alguém canalha. Não vai ser diferente. O problema da mídia tradicional é que as redes sociais estão desmascarando-a. O problema dos agrupamentos criminosos de esquerda, que ainda estão registrados no Brasil, não se sabe por quê, tendo em conta que existem dezenas de pedidos de tomada especial de contas contra o PT e nenhuma ação foi tomada. O que acontece é muito simples. Eles estão acuados. E oposição e mídia hoje usam o escudo do centrão para inviabilizar o governo brasileiro e para inviabilizar o Brasil que os brasileiros querem ver transformado em realidade. Não se deixe enganar. Preste bem atenção. Observe. É muito interessante observar essa mudança de comportamento. Eu acredito e em certo sentido isso já esteja acontecendo em algumas assembleias legislativas. E é muito importante que você preste atenção nesse aspecto, nesse fato, quando você for votar em outubro para vereador e prefeito. Porque não tem cabimento você ser uma pessoa conservadora e votar num canalha da esquerda. Ora, um pouco de coerência não faz mal para ninguém. Pelo contrário, fará muito bem para todo o Brasil. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar. para o Brasil. Até o próximo. Tchau,